Ai, meu Deus, chegou, hein? Chegou, meu irmão, hein? Chegou na hora boa. Aí, ó. Aê! Olha a cara dele! Por que você tá puto, Renato? Porque você tá falando mal do filme que ele gosta. Ele falou que ia chegar puto, ele falou. Por que você tá puto, Renato? Fala com a gente. Não tô puto nada. Pessoal, boa noite. Boa noite. Esse aqui é meu irmão, gente. Tem nada a ver comigo, eu sempre que ele é meu irmão. Fala, Renato. Primeira coisa, quero pedir desculpa pelo atraso. Alguém tem que trabalhar nessa jossa, né? Cheguei agora correndo, igual maluco, com a mesma roupa, suado. Mas não podia falhar com a Luana. A Luana tá me chamando faz tempo pra eu poder participar. Nunca participei. Obrigado pelo convite, Luana. Valeu. Obrigada a você. O que você tem pra falar desse filme horroroso, Renato? Fala pra gente aí. Ó, vamos ver com o Marta, ó. Marta, ó. Pelo amor de Deus, Renato. Olha só. Primeiro, antes de falar do filme, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Vocês são jovens. A arte está morta. Isso aí, Rita Lee já profetizou. E a Luana... Vou confidenciar aqui uma intimidade, Luana. Vamos ouvir, Renato. Peraí, não vai falar nada. Tchau, gente. Tchau, tchau. A Luana, deixa eu falar aqui. A Luana é uma romântica. A Luana, ela acredita nas coisas mais pias da vida. A Luana é uma boba. É uma romântica. Então, a Luana vai assistir um filme. Ela quer que o filme mude a vida dela. O filme seja algo assim. Ela vai ler um livro, tem que ser Shakespeare. Todos. Todos os livros têm que ser Shakespeare. Ela vai ler um quadro, todos os quadros têm que ser Mona Lisa. A Luana não se contenta com o belo. Então, se você vai desarmado de expectativas, é melhor. Isso aí, qualquer... Sabe. Caramba, cara. Eu tenho 45 anos. Eu tenho lembrança do Christopher Reeve, o Superman, mal feito pra caceta. Mas massa, né? Aí, fizeram um filme que o Superman e o Batman vão trocar su-papo. A Luana vai esperando mudar a vida dela, que o roteiro vai e tal. Eu fui tão desarmado e fui tão maravilhoso. O Batman e o Superman de bater. Você não tem ideia. Eu saí de cinema de Luana, o Batman e o Superman se trocaram porrada lá, os dois. E ela falando da tal da Marta, eu nem lembrava da Marta. Que Marta, Luana? É o Batman e o Superman. Então, quer dizer, você entra num ambiente controlado. Você paga 15 reais pra sentar na cadeira confortável, com o ar ligado. Você fica ali vendo uma história que não tem problema. Eu nunca mais vi esse filme. Mas foram aqueles duas horas de entretenimento barato, tranquilo. O Batman e o Superman se batendo. E a Luana sai brava com o roteiro. Que porra de roteiro, Luana. Então, eu não tenho essa expectativa que a Luana tem. Aí ela acaba se frustrando. Quer dizer, vamos falar de um outro exemplo. Eu sempre sei concordar comigo. Vamos falar de outro exemplo. Harrison Ford vai estrear semana que vem um novo Indiana Jones. Gente, se o Harrison Ford fica meia hora com o chicote, batendo na parede, sem mais nada. Não valeu 10 reais, 15 reais? Não, eu tenho que ser um negócio que vai, nossa senhora. Então, não tem essa expectativa. Star Wars, por exemplo. É ruim a terceira trilogia? Eu nem assisti o último filme. Eu não assisti. Assisti o sétimo e o oitavo. O Harrison Ford morreu no sétimo e já fiquei puto. O oitavo, o Luke jogou pra foto atrás. Então, já foi ruim. Mas, mudou a nossa vida? A arte já está morta, gente. A gente pagou 15 reais, comeu uma pipoquinha ali e viu o Luke Scarwell que é lá, cacete. Não importa o que ele vai falar. Então, eu tenho essa visão. Mas posso ter enganado, claro. Porque, às vezes, a pessoa acha assim, ele se contenta com pouco e tal, né? Mas, marcou muito o Batman Superman. Porque, caramba, eu lembrei do menino vendo o Superman bater no Batman, o Batman bater no Superman. E a Luana fica brava com o roteiro. Luana, mas eu posso estar enganado também. Eu abro essa possibilidade de ser uma pessoa com pouca expectativa. Mas só que, pelo menos, eu vivo minha vida sem estar puta igual você. Você fica brava. A Luana, gente, fica muito brava. A Luana chora. Ela tá achando bem, gente. A Luana fica irritada mesmo. Eu fico puta mesmo. Eu fico. Nossa Senhora. Mas, olha, eu vou falar um negócio, gente. Olha o Tony sem óculos aqui, Renato. A pessoa mais lúcia dentro da TV. Por quê, meu Deus? Ela jogou na lua. Mas, assim, eu vou falar um negócio com vocês. Ih, Renato, travou? Será? Ah, não. Ah, não. Olha. Eu vou falar um negócio com vocês. Mas, então, é isso. Não é que eu gosto do filme, que o filme é maravilhoso, não, gente. Você vai viver 200 anos, Renato. Eu vou morrer com 50 anos. Porque o Renato é muito calmo. Ele é assim, gente. Ele assistiu um filme horroroso. Não, mas tinha um Batman, meu Superman. Então, tá bom. Ah, não. Não, já não estraça, né? Alguém aí concorda com o que eu tô falando? Ou eu sou um maluco que não liga pra coisa, talvez? Até a parte do Indiana Jones eu falo. Não, 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 não. Eu tô falando Star Wars, por Deus. Star Wars, por Deus. Cara, mas olha só. Não. Como é que é o seu nome? Porque eu tô cego e não consigo ver. Eu acho que eu também não me acordou. O nome dele aqui, Renato, é Jonas. Jonas? Olha só. Eu não quero te convencer nada, é claro, né? Jonas. Mas eu amo Star Wars. Pô, Star Wars é um luxo que vai se passar 200 anos, vai... A terceira trilogia, ser ruim, ser péssima, eu, na minha concepção, não estraga a primeira. Não, não, não. A segunda não estragou a primeira, não é? Ou não? Não é possível que a queimou. Então, não importa. Os caras fizeram o que hoje no mundo se faz, cara. Que é lucro rápido e barato. Então... O que mais que os live action, não é, Renato? O que mais que os live action? Eu nunca assisti nenhum, o que vem do Han Solo, não assisti. Então, assim, eu tenho a impressão que é o mundo que a gente vive. É o lucro rápido, é lucro em cima de lucro, é descartável. Pô, eu trabalho com música, eu tava tocando. Eu toco de Vinícius pra trás. Eu não toco nada dos anos 2000. Nada. Porque é descartável e ruim e péssimo, você entendeu? Mas tá tudo bem. Os caras que fazem o descartável, os caras tão ganhando grana, tão... A arte não tá nem pra arte, quer nem saber. Aí uma pessoa que, por exemplo, eu não escuto sertanejo, eu não curto sertanejo. Uma pessoa que gosta de um tunique tinoco, aí vai ver uma música de hoje sertaneja, essa música não está matando o que ele gosta lá atrás. Ela só está, na verdade, elevando mais ainda. Porque tá mostrando que hoje é muito ruim e lá atrás é muito bom. Então, assim, eu não tenho problema. Se eles fizeram Star Wars, que o Luke é gay e que a... Não tem problema. Que vai estourar uma bomba e no final o Darth Vader ressuscita e ganha. Eu ia adorar que o Darth Vader ressuscitava e ganhava. E ganhava no final. No final ele ganhou. Pronto. Ah, mas estragou toda a franquia. Estragou nada. Tá lá. Continua lá. Só não pode o George Lucas refilmar. E mesmo que ele refilme, né? Mesmo que ele refilme. Descarta o novo, né? Aquela coisa, pega, segura o antigo e descarta o novo, pô. Ei, só um minutinho. Obrigada, Leandro Vitor, pelos seus fechates. Ó, o homem de aço é pior, garanto. Ah, não. O Batman vai se perver. Que isso? Ó, Renato. A Luana me chama direto. Eu sou seu fã aqui, Renato. Pessoal quer você nas lives agora. Renato, eu não concordo com tudo, mas concordo com muitas coisas. Ó, Renato Sensacional definiu muito bem. Renato vai fazer a Luana gostar de bevesse até o final da live. Pô, é isso aí. Não vai conseguir porque já deve ter tido essa conversa muitas vezes. Muitas vezes. Aqui, o pessoal perguntando se você vai ver A Pequena Sereia. Você vai, Renato? Ver o live é? Caramba, o último filme que eu fui ver no cinema, acho que foi Gravidade. Puta, que caramba! Caraca! Sacanagem. Eu fui assistir o Batman vs. Superman com a Luana. A Luana me chamou pra semana que vem ver o Indiana Jones. Eu tô tentado aí, mas, cara, eu não tenho tempo. Eu sou um peão, né? Eu trabalho 24 horas, gente. E quando eu não tô trabalhando, eu tô dormindo. Eu gosto muito de dormir. Eu gosto muito de ler. Eu tenho três filhas. Eu gosto de ficar com minhas filhas. Vou ficar lá, puto, lá com o Indiana Jones. Ah, pô, o Indiana Jones quer ficar com a minha menina. Aturando a Luana a xingar, gente. A Luana vai assim. Se não for... Gente, deixa eu falar uma outra coisa também, senão você concordar comigo. Ai, meu Deus. Mas isso é uma coisa interessante. Escuta, velho. Se tudo fosse genial, o medíocre era genialidade. Medíocre vem de médio. Então tem que ter algumas coisas ruins pra o bom se destacar. O Star Wars só se destaca porque fizeram muitos filmes, Star Trek, os trem assim, que são mais medíocres, são mais simples. Então ele se destaca. Então não tem problema se algo for muito abaixo. Ele vai estar valorizando aquele que não vai sair lá de cima. Então fique tranquilo, gente. Ó, nada vai suplantar o Caçadores da Arca Perdida e o Templo da Perdição, que são excelentes. E aquele com o pai do Hustle Force também, ó. A Última Cruzada. A Última Cruzada. A Última Cruzada. A Última Cruzada. Os três, eu acho que é o menos ruim, mas ele também, eu acho, é muito bom. Bom, aí aquele da caveira de cristal, puta merda, fomos no cinema, foi bom demais. Não foi, Renato, foi uma bolsa, Renato. Foi massa. Foi massa. Foi massa. Foi massa. Foi massa. Foi massa. É massa. Agora vamos fazer um outro. Gente, ó, eu tô esperando que eles mudem tudo mesmo, de sacanagem, que volta no tempo, que mata o Resson Ford, não tem problema. Não vai acabar o Caçadores da Arca Perdida. E ele vai valorizar mais ainda o Caçadores da Arca Perdida. Quando a gente vê que ele está mais abaixo do nível, a gente vai falar, caramba, que filmasse que foram os três primeiros. Então, eu acho que é por aí, gente. Luana, o que o teu irmão tá falando é que nem eu te falei, que você falou que vai levar a tua mãe pra assistir, se você levava mesmo a tua mãe pra assistir o Indiana. Eu te falei. Eu mãe gosta. Leva, porque mesmo que vocês vão odiar o filme, vocês vão criar momentos juntas, sabe? Isso que é legal. Você pode odiar o filme, mas pode adorar o momento. Gente, mas tem como odiar o Resson Ford no cinema? Não. Não, o Resson Ford não. O que fazem com o personagem dele, sim. Eu entendo isso tudo que você falou de, ah, é bom ter o mediano pra gente valorizar o que é bom e tal. Mas, Renato, você não acha que tá tendo muita coisa mediana pra ruim ultimamente? Demais. Muito. Eu dei o exemplo da música. Eu trabalho com música. Mas você acha que a gente tá errado de reclamar que só tão fazendo coisa ruim pra tentar dar uma alavancada na coisa boa? Não está, não está. Não, vocês podem reclamar e tem que reclamar. O problema é que a Luana, vou voltar lá no início, a Luana, ela morre. A Luana, ela morre. A Luana chora, fica vermelha, fica brava. É isso que eu tô falando. Ela poderia falar o seguinte. É ruim o filme da pequena série. Eu não sei, eu não achei ruim. Passou. Não, a Luana não passa. Ela fica, o nome do canal da Luana fala... Não, não, não. Eu tenho um canal de filme, Renato. Eu preciso falar também, né? A minha pele é essa. Mãe, odeio o filme, o problema é seu. É, a mamãe falou isso, o problema é seu. Tem que se reclamar. Tudo bem, é livre, você pode falar o que você quiser. Agora, morrer por causa da pequena sereia? Se o Indiana Jones for péssimo, a Luana infarta. Isso aí eu já tô contando e já quinta-feira eu tenho que levar no médico. Vou até me benzer aqui. O cara do filme gastou 15 reais, assistiu lá o Indiana Jones. Ai, mas o filme é pés, mataram o Indiana Jones, não sei o quê, tem os rumores, não sei o quê. Puta merda, Luana, a vida é maior que isso. Luana, até o irmão é muito gente boa, não dá pra discutir com ele, pô. Não dá, ó, o YouTube falou aqui, ó, tá lacrado. Renato, cria o seu canal, mil inscritos só na abertura. O pessoal já virou sua fana. Jamais. Jamais. Eu não tenho tempo nem de alisar a minha mulher, nem de brincar com minhas filhas, vou ficar aqui falando pedra, viu, jamais. Gente, a vida é muito curta pra ser pequena, Mário Quintana já ensinou. Então não percam tempo, não, o relógio tá tic-tac, tic-tac, e é daqui pra trás. Eu tenho 45 anos, se eu viver mais 45 anos, serão piores do que os que eu vivi. Com mais dor, com remédio de pressão, com diabo. Então eu vou ficar reclamando por causa de um filme. Vocês estão loucos? Então eu quero é viver a vida. Eu vou ficar reclamando, sim. Eu vou, porque eu fui lá e paguei, eu fiquei puta da vida. Mas o Renato, vamos aproveitar, por exemplo, o Renato tem uma pergunta importante pra saber. Ai, meu Deus. No final do Titanic, cabia o Jack na porta junto com a louça, ou não cabia? Os dois ficaram em cima da porta. Isso aí eu acho que é fato consumado. Cabia mais gente ainda. Morreu o Jack e morreu aquele véinho. Não tem um véinho? Tinha um senhorzinho. Podia ter cantado o senhorzinho. Não ela. A Luana ama. A Luana ama o filme. A Luana ama o filme. Gente, mas era uma... Deixa eu contar do Titanic, então. Eu vou espalhar tudo da Luana. Era uma porta. Tchau, muito obrigado. O Titanic, ela me fez... A gente mora numa cidade do interior do Espírito Santo. Ela me fez ir na capital pra gente assistir ele, quando ele lançou mesmo. Porque não tinha no cinema aqui. Eu peguei o carro. Fui em Vitória. Achei um filme. Isso nunca mais eu faço na minha vida. Nunca mais. Mas fiz, que a Luana queria. Foi a mamãe. Aí foi muito legal. Então, ô, porra, eu gostei de Báss Vs 1, não vou gostar do Titanic. Foi massa. Foi massa. Ih, lá, beleza, beleza. A Luana já deve ter assistido esse filme mais de 700 vezes, sem exagero. Ô, Luana, já bateu umas 700 vezes. Eu só assisti aquela vez, lá em Vitória. Pra que assistir de novo, gente? Vocês tão loucos? Como é que é, Renato? Cabia o Jack? Cabia mais. Fala, Renato. Que o senhorzinho tava tocando lá, violino. Você acha que não cabia nem colhidinho ali na tábua? Não. Era uma porta, gente. Não era um golpe. As caras que eram tocando, pô. Mas é um excelente filme, né? Aí ia morrer todo mundo. Não, gente, agora vamos falar. Ele é um excelente filme. Titanic é muito bom. Agora, 700 vezes em 20 anos, assistir não, né? Não. E ficar indo em discussões filosóficas. Cabia na tábua, né? Assistindo e chorando 700 vezes. Todas as vezes. O Renato odeia filme de chorar, né, Renato? Não, jamais eu assisto um filme sabendo que eu vou chorar. Não, então ele não ganha nenhuma Pixar. Não, então, olha só. Não, deixa eu explicar sobre isso também. Eu não gosto de assistir filme de chorar porque eu sou chorão. Eu me emociono. Eu choro. Filme da Pixar, eu choro. Eu chorei com carros. O final do carro. Isso é muito emocionante. Muito massa. Não, não, mas não é emocionante. Eu tô falando besteira. Ele abriu mão de ganhar, né? Tanto é que ele joga um troféu lá pro aquele de azul. Pô, o troféu já não valia nada. O que valia é, né, tal. Então, eu me emociono muito. Eu faço. Eu sou muito chorão. Isso aí é. A Luana sabe disso. Então, eu vou assistir um filme que tem uma pessoa que tem um câncer, que vai morrer. Então, eu já tô sabendo, já disse. Não assisto, não. Não assisto. Porque ele não vai me fazer mal. Vai me fazer um troço ruim. Não quero assistir. Então, Batman e Superman também me fez mal quando eu assisti. Também. Também. Marta, Marta, cara. Marta, Marta é a pior cena da história do cinema, cara. Ô, Luana, você lembra? Mas, Luana, Marta é o que liga todo o Snyderverso, porque é a mãe do Superman, é a mãe do Batman e é a mãe do Ezra Miller. A mãe do Ezra Miller é Marta, bicho. Nossa, isso que é muito tivesse, hein? Ô, Luana. A Sarah falou que o Renato vai montar um canal e o nome vai ser Eu Não Tenho Tempo de Falar. Aqui, eu não tenho tempo de falar. Não tenho, não tenho, não tenho tempo. Gente, deixa eu falar rapidinho dessa cena do Marta. Eu saquei uma vez desse filme. Agora, Luana, você lembra da piada que teve? Sim, que eu quase enfartei e você falou, calma, Luana. Eu cheguei a falar, não falei? Aham. Eles estavam se matando, aí por causa do nome, o Batman foi lá, não é isso? Aí, quando chegou lá, ele falou assim, eu sou amigo do seu filho. Estava tentando matar ele. Aí, ela falou o quê, Luana? Eu reconheci pela capa. Reconheci pela capa. Pô, achei sensacional. Quer dizer, que o filho dela é maluco, só anda com maluco, só anda com gente com capa, pintada. Aí, ela deve ter referência ao Coringa, sei lá. Pô, massa demais. Eu tô vendo o Batman no cinema, vocês estão loucos, gente. Tô bom demais. Meu pai, você não defendeu essa cena, não. É uma sacada, cara. Eu acabei de falar que era, no melhor estilo, eu gosto de brincar de super-herói com o teu filho e ele defendeu essa cena, meu Deus. Não, achei essa cena interessante. A piadinha é ruim, mas tá bom. Gente, nós pagamos 15 reais pra entrar, gente. Vocês querem o quê? Vocês querem o Chico Anísio ali. Vamos lá. Ó, Ana aqui, ó. O irmão da Lua é que nem o Jaiminho. Quero evitar a fadiga. Opa, pronto. Pronto, resumiu. Meus amigos, ó, obrigado por ter me escutado. Fiquei feliz de participar, mas igual falou ali, também não tenho tempo. Cheguei em casa agora, minha filha quer a minha atenção. Eu vou cuidar do que é mais importante da vida, que é viver a vida, tá? Não estresse com filme, não. A arte tá morta. Cinema tá morto, música tá morta. Renato, peraí que o superchat é um recado pra você. Ó, fora de óbita. Renato, te amo. Você é foda. Mais uma pessoa lúcida. Sim, eu sou do Jack que cabia na porta. Assim, eu sou do Jack que cabia na porta, meu Deus do céu. O pessoal virou seu fã, Renato. O pessoal virou seu fã. E é isso aí. Ó, depois da manhã eu vou assistir. Eu vou assistir tudo com calma. Eu vou despedir. Deixo embora. Tchau. Obrigado, Renato. Tchau. Até o próximo. Tchau. Vocês viram, gente. Eu sou a lúcida da família. Vocês viram, né? Vocês perceberam que eu sou a lúcida da família. Mas o Renato, ele é assim, gente. Ele vai viver 200 anos. Eu não vou viver 200 anos. Ele vai, entendeu? Ele é assim. Ele tem três filhos e ele é mais cal que eu, gente. Ele vai viver 200 anos.